O que achas que vem a seguir? Sabes o que é que vem a seguir aí? Sim, mas sabes, por exemplo, o que é que fecha este ano o cortejo? Não, não. Não sabes? Surpresa, que todos nós vais ter. Senhor, até agora, o que é que tem achado deste carnaval? Está bom, está bem organizado. Tem havido aqui um acerto a demora, mas o cortejo está bem. Há uma melhoria tanto para ano. Cada vez é melhor. Sim. Ainda bem, algumas opiniões, enquanto não aparecem, então, os Caneca Forada. Vamos tentar recolher outras. Boa noite, posso perguntar como é que estão a assistir a este cortejo do carnaval? Muito bem. Muito bem, muito bem, muito bem. Cansada de estar em pé, não? Um pouquinho. É. Por que não trouxe um bando? Não, não dá. Não dava, não se via. Mas tem aqui um passeiozinho. Sim. E a senhora, até agora, o que é que gostou mais? Ah, o que é que gostar de mim? Não há nenhum especial que tenha ficado na retina. As fotografias são para quê? São para o meu trabalho, não está. Tem fotografias de outros anos? Não, eu não sou de mim. Então, onde é que é? Não, sim. E como é que o D'Ametrópole vem aqui parar? É de propósito para o carnaval? Sim. E então, o que é que está a achar? O que é que vai dizer lá o D'Ametrópole? Ah, o que é bom? É lógico. Convida, provavelmente, as pessoas a virem para cá ou nem por isso? Com certeza. Vai dizer bem desta teatral? Sim. Muito obrigado. Todos nós agradecemos. Não é a primeira vez? Não, não. Já agora, de onde é que é? Do Porto. Boa sorte para amanhã. Boa sorte para amanhã. Ora, aqui estão a escola de samba, os Caneca Furada. Os Caneca Furada trazem um tema muito simpático, são as noites no Casino da Madeira. O que nós vamos ver aqui, nomeadamente num carro alegórico que eles trazem, é mesmo uma... uma roleta que foi emprestada e algumas pelotas machinas foram emprestadas pelo Casino da Madeira para este desfile. Vamos começar a perceber como é que eles vão evoluir. Noites no Casino da Madeira. O objetivo é reconstituir então um mini-casino, mas muito realista, como carro alegórico da trupe. Os responsáveis pediram então ao Casino Slotos Machinos e uma antiga roleta, além de máquinas de jogos, a Caneca Furada conta com a participação dos artistas que há vários anos animou as noites do Casino. São cerca de 270 elementos, ouviu bem? 270 entre os 15 e os 80 anos. Este dinheiro é o Sr. Jackpot, provavelmente dá dinheiro. Aliás, fiquem a saber que isto tem tudo a ver com o Casino, que ninguém ganha um euro ou milhões. Moedas, neste caso chocolate. Aqueles que costumam dançar nas noites do Casino participam também neste Carnaval 2006. Noites no Casino. Da Madeira, o tema é trazido pela Escola de Samba Caneca Furada. As cores predominantes são este prata que estão aqui a ver, vão perceber também o rosa e alguma cor de ouro. Pensada foi Marisa Ferraz. Aqui costumam desfilar Paulo Fontes. Um político conhecido aqui da região autónoma da Madeira. Basicamente oito aulas à frente do Porta-Bandeira e o Mestre de Sala, depois o grupo de bailarinos que vimos no Casino, e as próprias bailarinas da Caneca. Seguido é o logotipo do Casino da Madeira. As músicas não são... As músicas não são... Como é que lhes está a correr este Carnaval? É muito bem, muito bem. Estou totalmente. Estou adorando. O que propósito é que não acha esta ideia de trazer para aqui um Casino autenticamente? Porque o Casino da Madeira é único. E portanto eu achei que realmente para noites da Madeira, realmente um Casino, sem um bom tema para nós trabalhámos. Um engano muito ao subscidente, a faz lembrar qualquer coisa dos anos 20, 30. É, precisamente. Portanto nós brincámos com este, portanto somos as clientes para o Casino. Então, estivemos nos propagando também, e aí vamos desverder, jogar e desverder um pouco. Música na original, se conheceram mais que um tema foi a música. A música social. Por isso é que nós optámos pela música social. Foi muito complicado trazer umas fotos machinas. Traziam dinheiro ainda dentro, não? Já temos dinheiro, estamos a distribuir dinheiro ainda. Obrigado, Ferdinand da Souza é a responsável da escola. Obrigado. Vamos levar para o Casino outra vez ou vamos levar para casa? Vamos levar para o Casino. O carro vai para o Casino, a seguir. Muito obrigado. Muito obrigado. As declarações de Ferdinand da Souza, a responsável da escola de samba, Caneca Furada. Música na original, Ferdinand da Souza é a responsável da escola de samba. Música no topo deste carro, vai também. Bem, Marina Rodrigues foi convidada a desfilar por este grupo. Aseguro-te-se que aquilo que se diz é verdade. As máquinas são realmente verdadeiras. Uma criografia engraçada no topo deste carro, uma série de barra-lindos vão dançando. A aula que se vê. A aula que se vê por trás do carro tem umas cores completamente diferentes. Verde e amarelos. A aula que se vê por trás do carro, uma série de barra-lindos vão dançando. Noites no Casino da Madeira. O tema é escolhido pela Caneca Furada para este ano. A aula que se vê por trás do carro, uma série de barra-lindos vão dançando. Daquilo que eram as noites do Casino de Antigamente. Homens abastados que gastavam pinheiro, mulheres bonitas que se juntavam a todo um espetáculo de noite. Uma das aulas é dedicada ao Cancã. Esta trupa aproveita também o tema deste ano para homenagear. Isto às vezes, lá vai. Sian Leslie, uma famosa entertainer do Casino da Madeira, que assume o lugar de destaque. E que assumiu o lugar de destaque que já passou no carro alegórico. Caneca Furada, noites no Casino da Madeira. O tema é escolhido. O Mini Casino. Trouxeram à rua. Verdes, rosas, soques, amarelos, brancos. 270 participantes é o grupo, o maior grupo, o maior trupe. Columas, em este caso verdes, não há trupe que não as use. Fico também a saber que muitas das trupes tiveram que recorrer fora da Madeira e fora da região, nomeadamente as Canárias e muitos grupos da Coimbra, para comprar os tecidos, para fazer estes efeitos, e estas maravilhas de cor, que enchem bem o olho. Caneca Furada, escola de samba Caneca Furada. O Casino, as noites do Casino da Madeira. Enquanto a Caneca Furada vai evoluindo, Bruna, ainda tens caneca ou já tens funil? Estão, de facto, aqui muito animados estes elementos da banda dos Caneca Furada, que estão aqui muito animados. Como é que está a cofé? Já estão cansados? Já temos 30 anos, aqui é na campurada. Já estão cansados? Noite, mas o carnaval são três dias, pá. Só para na terça-feira e no sábado, no interno do outro. E se pode, o que é que vão fazer pela noite dentro? Noite, vamos tomar um copo e ir para casa descansar, pá. Amanhã há outro portágio. Bom, estão cansados e prometem ir para casa descansar? Vamos lá ver se esse faco é verdade. Aqui mais em frente, em facto, o mesmo jogo, este jogo. Não percebi. Vocês são os jogadores, os viciados desta trupa. Como é que está a correr? Está ótimo. Isto é a Caneca Furada e estamos em prol de todas as trupas. E viva a Madeira, é a melhor ilha. Bom, espetáculo. Estão, de facto, muito animados e entusiasmados com a noite. Estão, de facto, muito animados e entusiasmados com a noite.